Fala aí, gente, sou o Miguel, tô tentando mais um vídeo pra vocês de Toys 5 Memes de Slendertub Bom, gente, eu tô gravando o vídeo, meu vídeo tá sendo postado, né? Ele tá sendo postado, não reclama, tá sendo postado Tá, vamos assistir Tickling e Apo Eita Por que o guardião não foi infectado? Porque a Lala foi infectada fora e o guardião não, por que ele não foi infectado? Tão Gente, o meu estado já tá amortecendo É, eu nem mudei pro estado em mim, não biquem Ah, gente, se vocês não viram, eu já vi, gente Eu já vi, vamos pular isso, porque já vi um monte de vezes Eu já vi, gente, eu já vi, gente Tchau, tchau, tchau Eu não tenho dinheiro, não sei. Eu tenho dinheiro, não sei. Você pode me apoiar, não sei o que eu sou de vocês. Eu sou de vocês, eu sou de vocês. Ostalse apenas um púzajista. E ele ficou... E não o restou... E não o restou... Tum, tum. E eu cortei mais só da Pupu, porque o YouTube não deixou falar, porque teve uma quadra... Pupu, ai, que lindo! Lindo nada, meu Deus doco! Eita, ficou monstão! Pupu, pum, pum... Pum, pum, pum... Chiqui... Gibson... Eu acho que acabou vinha a pôr... E acabou a larga... Vamos dar um pause rapidinho... Ah, eu acho que ficou muito lindo! É... A boca dele tá achando barco... Que dor! Não dou nada... Não dou nada... Deixa o suporte... Eita, a larga... Eita, ela escolheu! Eita, ela escolheu! Tá acabando... Gente, ó... Eu vou assistir esse vídeo aqui, ó... Porque eu nunca assisti... Uns amigo meu pediu muito... Então vamos ver... Ok... Eita, ela escolheu... Eita, ela escolheu... Eita, ela escolheu... Vamos mostrar para todos eles... Vamos mostrar para todos eles... É, papai... Isso é mal demais! Como isso pode ser um verso? É por isso que criaturas como nós... Não hesitariam em matar os outros... Se entrassem em nossos caminhos... Ah... Ah... Merda... Ah... Aconsionou... Aconsionou... Olha a voz dela! Ah, valeu! Não, não! Para! Não me toque! Eu nem te toquei assim! Hã... Qual o problema? Por que me tocar, criança? AAAAAA! Não! Ai meu, com esses lugares é o Sans Ele é o personagem mais difícil Na verdade o papai com a jaqueta suja Ele é mais difícil ainda Você se lembra do seu irmão morto? Ah, que? Você quer ter um tempo ruim? Ah, ok É por isso que eu nunca faço promessas Está um lindo dia lá fora Os pássaros estão cantando Ok, 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 ok Ok, ok Olha só pra sua cara Pois que caiu um meteu na cabeça dela Está um belo dia lá fora Deveriam queimar no inferno agora vamos fazer o que você vê o que não pode ver gente eu vou ter que ser um vídeo porque esse vídeo aqui e não foi ditado foi dita por um youtuber que gosta de fazer essas coisas então vai ser um vídeo porque espero que vocês gostam deixa o like e se inscreve no meu canal foi